No primeiro centro, vínhamos aqui a cada 40 dias, a cada 60 dias, para ver como estava a pressão, como estava a glicose, para ver como estavam, pela dificuldade de mobilidade, de sair daqui para o posto. E eles disseram que era uma das reivindicações deles para a melhoria dessa questão dos hipertensos diabéticos. O dentista, a gente detectou que crianças, a gente quer pegar as crianças para fazer a questão preventiva. E aí a gente quer saber também, que a gente tem até a lista, dos que tem cáries mesmo, cada buracão, tem uns que estão melhores. Para que a gente consiga segurar aquela dentição até a dentição permanente. Para que a gente entenda, a gente conseguiu aqui pelo menos uns 3 ou 4 estais covando os dentes. Ou seja, uma coisa que a gente vem fazendo para a educação, mas alguns precisam de tratamento. Aí como aqui a referência é lá, a gente pediu para que você viesse, para que a gente ouvisse essa comunidade, nas particularidades deles, e você pudesse nos ajudar no que for possível. Eu também estava dizendo a eles, ó, tem coisa que a gente não consegue fazer, né? Mas o que a gente puder e tiver ao nosso alcance, com certeza será atendido.